E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste e último dia na terra galera Olha o que apareceu pra gente aí, apareceu o evento aqui dessa mata de carvalho galera, e nós vamos invadir com tudo Eu trouxe um vídeo mais cedo, a dica, que é a nova série do canal, onde eu vou estar trazendo dicas pra você E a primeira dica galera, que eu trouxe hoje, é de como você fazer o seu cofre blindado nível 4 rapidamente, 3x3 Tá galera, se você não viu ainda, corre lá e vê, e bota aquele like lá e nesse vídeo aqui, beleza? Mas só vai lá depois que acabar esse vídeo aqui, tá galera? Então, porra, achei top demais, vamos apertar aqui, peraí, peraí, vamos ver aqui ó, vamos apertar nossa mochila aqui galera Olha como é que eu tô, tô com esse machadinho de ferro aqui, tá? Pra gente poder pegar aquela história de... vamos trocar aqui, aquela história de carvalho, tá galera? Então, vamos lá, no nosso objetivo aí, que a gente vai precisar muito de carvalho galera, muito de carvalho mesmo Vamos comer essas paradas todinhas aqui, ó, vamos beber uma água aqui, show de bola, e depois a gente pega e joga fora, tá galera? Vamos entrar logo aqui galera, tem que tomar cuidado aqui, eu trouxe uma arma de fogo, qualquer coisa saiu do mapa, tá? E utiliza a arma de fogo, beleza? Deixa eu ajeitar o microfone aqui, beleza? Show de bola, e essa parada aqui é de matar aquele escandango lá, cara, é complicado, beleza galera? Tem que equipar ele, eu vou equipar ele com o que galera? Vou equipar ele aqui ó, com essa parada aqui ó Vou equipar ele com essa massa de... vamos ver o que tá na minha mão aqui galera? Eu tô com o que na mão? Tô com o facão boladão, tô com o facão boladão, beleza? Show de bola, e aqui é o que? Bloqueado, bloqueado, aqui ó Ajuda a cortar... pera aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá mandando ajudar a cortar, ó Tá, beleza, deixa eu desligar aqui meu telefone aqui ó Ninguém merece ligar agora Entendeu? E apareceu uma parada aqui de... Mole, ligaram agora pra mim, apareceu... Só ligam na hora que eu tô gravando, cara Beleza, beleza... caraca Temos que colher, galera Temos que colher, beleza, vamos colher aqui ó Já tem um candango ali galera Colhendo ali as paradas ali Vamos jogar logo essa pistolinha aqui galera Vamos jogar logo essa pistolinha aqui ó Vamos ver se esse daqui é o... Ah não, esse daqui é o... Tem um camarada ali colhendo as paradas ali né galera Eu vi uma parada diferente ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá sapecar logo ele ali por trás galera O que vier a gente leva lá pro Tom sapecar também galera Vamos com tudo galera Vamos farmar essa floresta todinha aqui Que eu quero carvalho pra gente, cara Eu quero carvalho pra gente, beleza Ali tem aquele grandão ali galera Aquele grandão ali, é boladão Vou dar uma por trás nele Entendeu? Vou dar uma por trás nele ó Show! E vou vir aqui pro Tom sapecar ele junto comigo galera É que aí a gente mata ele mais rápido né A gente mata ele mais rápido Deu uma travadinha aqui galera Deu uma travadinha aqui Beleza, show! Vamos lá, vamos sapecar ele aí ó Show! Já era, já foi de ralo Já foi de ralo Depois a gente pega ali aquele... Tem outro grandão aqui hein galera Tem outro grandão ali Vamos... Ah, moleque! Estratégia top essa daqui tá galera Esse daqui é a abominação tóxica Beleza, show! Tiramos 90 aí Que a gente não perde muito dano né galera Já que a gente tem o Tom ali pra ajudar a gente Beleza! Ajude a cortar a árvore Vamos lá, sapeca ele ali ó Boa, boa! Já era, já era Eu tenho que botar uma outra arma com o Tom Cara, tenho que botar uma outra arma com o Tom Não, peraí, peraí Vamos equipar o Tom aí ó Vamos equipar o Tom com a massa de serra Beleza, show de bola Dá pra meter uma glockzinha ali pra ele galera Mas... O bicho é carniceiro, boladão Pega essa frutinha aqui ó Olha aí ó A história de carvalho pra gente galera Topzera demais Topzera demais Vamos matar esses... E aí, show, show de bola Vamos lá, vamos pegando o que que tem Ah lá, tem um grandão ali galera Tem um grandão ali Ah, o Wi-Fi não vai me trollar agora né galera Não pode me trollar agora Aí, aí é pra ficar triste galera Aí é pra ficar boladão O Wi-Fi trola a gente agora Não, não ninguém merece né galera Porra, só... Ah, moleque Vamos lá, chegou aqui Ah, voltou, voltou, voltou Beleza Vamos lá, vamos lá Essa peca ele aí ó Show Show de arranca Rapaz, foi muito rápido galera Foi muito rápido Cara, tá cheio de grandão aqui hein galera Tá cheio de grandão aqui ó Beleza, mete o pé aqui ó Cara, tamo matando eles violentamente galera Violentamente Beleza Show Já era Arrancou o cucurucu dele ali Ah, 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 moleque Fazendo um estrago aqui galera Tamo fazendo um estrago aqui na... Beleza, show Arrancamos já o... Tem outro grandão aqui hein galera Tem outro grandão aqui, beleza Atadura hein galera A estratégia é atadura tá Beleza, beleza Vamos lá neles lá Vamos lá, vamos lá Uma hora Tom Tom tá com a cabeça vermelha galera Tom tá com a cabeça vermelha Show Já era Malandro Que isso Que massacre cara Come aqui ó Que a gente fica 100% aqui tá galera Beleza, show Paninho pro papai Tem que pegar ele por aqui hein galera Tem que pegar ele por aqui ó Eu acho que nós já zeramos aqui tá galera Eu acho que nós já zeramos Beleza Vamos ver aqui hein Vamos ver aqui Tem uma madeirinha ali pra gente fazer um machado tá Fazer um mach... Ih, travou aqui galera Pega aí ó Fiquei travado ali Subimos de nível galera Subimos de nível Show de bola Show Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui ó Beleza Vamos pegar esses itens Aqui É zerado ali hein galera Vamos guardar essas paradas todas aqui galera Vamos guardar essas paradas todas aqui Show Vamos comer aqui Tá bonito Tá bonito Aí agora galera O que eu vou fazer aqui Eu vou pegar essas árvores de carvalho aqui Tá galera Vou pegar essas árvores de carvalho aqui Pra poder ficar da hora Depois eu pego e faço a machadinha pro Tom Porque senão o Tom vai quebrar As paradas todas Apesar que eu podia ter feito uma machadinha pra ele aqui Mas eu vou fazer aqui Não vou botar de ferro nele né galera Vamos pegando as madeiras ali de boa Toro de carvalho Porra Quando aparecer esse evento galera Vem que é top galera Vem que é top Beleza Quebra aí ó Show Deve pegar umas 20 toro de carvalho aí Que isso é muito importante Pra gente poder fazer aquela Ó Duas estouras de carvalho A gente tem que fazer aquela madeira refinada Lá de carvalho Tá galera Beleza Show Pegamos aí Tá bonito E aí o Tom vai ajudar a gente A farmar bonito aí hein galera Só levar a parada lá pra ele Hi 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 Moleque Bora Cadê eu vi que tinha madeira pra cá Ó galera Tinha madeira pra cá Pô mas não tem pedra Quer ver Quer ver que não tem pedra galera Ó Olha só Olha só Eu vou ter que farmar com Com ferro mesmo hein galera Escuta o que eu tô falando pra vocês hein Se não tiver pedra aqui Não tem como Pô nunca vi isso Uma floresta que não tem pedra galera Só mato Tem mesmo não Tem pedra mesmo não Vamos lá Tá maneiro Vou rodar essa parada todinha aqui Se não tiver Aí eu vou usar Ah tem pedra aqui hein galera Pelo menos um machadinho aqui A gente vai conseguir fazer hein Tenho fé que a gente vai conseguir fazer um machadinho aqui Vamos quebrando aqui Show de bola Quero quebrar pelo menos a gente de carvalho né galera Aí o resto vai tranquilamente aí Tá Porque a gente de carvalho é mais importante O machadinho de ferro a gente pega e faz depois tá Faz mais depois Porque a gente tem que completar a missão aqui Agora aquele Aquela Paradinha ali é muito fraquinha galera Aquele baúzinho que tá com eles ali é muito fácil Muito fraco Mas a gente tem que completar a nossa missão tá Rapaz Vamos ver aqui ó Estamos com 16 Estamos com machadinhos lotadinho galera Lotadinho Pega aí ó Show Boa Isso aí garoto Isso aí Pera aí Vambora Deixa eu ver se tem pedra pra cá Beleza Show Ih moleque Agora a gente faz uma machadinha aqui pra ele aqui ó A gente faz uma machadinha aqui pro Tom aqui Vamos levar Vamos Tem mais aqui galera Tem mais pedrinha aqui pra gente galera Porra se tiver mais Uma pedrinha aí Tá top Aí tá top Beleza Show Coloca a machadinha aqui pra ele aqui Agora ele já foi farmar galera Ele já foi farmar Enquanto isso eu vou procurando As de carvalho Beleza galera Eu vou procurando as de carvalho aqui Não tem de carvalho aqui não Tem madeira aqui ó Pega aí Esfruta aí O Tom vai ajudar a gente galera O Tom vai ajudar a gente Porra Só mais uma pedra Deve ter Com certeza deve ter Vamos ver Ih tem mais Duas pedras aqui galera Ih top Topzera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fazer uma machadinha pra mim aqui Beleza Show Vamos comer aqui Bota essa machadinha aqui Vamos jogar essas paradas aqui pra baixo galera Vamos jogar aqui pra baixo aqui E vamos quebrando aqui hein galera Vamos quebrando aqui Hi 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 Ah moleque Caraca tem um montão dessa parada aqui mano Dá pra gente pelo menos jogar na fogueirinha lá Mais semente né Isso daqui a gente tem bastante De repente eu nem vou utilizar isso aqui Vamos lá Vamos lá Farmando tudo aí Será que vai acabar? Falta pouco galera Eventozinho da hora Pra gente porra Poder fazer nossas Paradinhas aí Pra fazer nosso cofre A gente precisa muito Fazer nosso cofre Aí demos uma farmadinha legal Show de bola Vamos lá Vamos lá Moleque Ainda vai me sobrar aí um Um machado e meio Praticamente ali Tem uma parada de carvalho ali ó Já ia deixar É porque eu achei estranho Porque sempre são 20 né galera Sempre são 20 Por isso que eu achei estranho Que Tinha 18 ali Agora tomara que naquela mochila Do camarada lá Tem alguma coisa Tá galera Se tiver alguma coisa ali Vai ser top Beleza Show Tamo com o machadinho ali Normal ali Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui ó Tá bonito Deleta isso aqui Vamos comer isso aqui Beleza Beleza 16 sementinha ali Tem um baúzinho aqui ó E o Tom tá Tá por aí o Tom Mané Tom sumiu Será que fugiu Com a minha arma Não Não acredito que ele fugiu Com a minha arma não galera Vamos ver ó Beleza Ainda não há recurso Pra coletar Pô Agora eu bolei Não vi o Tom ali Cadê E olha lá Caraca Vamos abrir aí ó Bloqueado Por que bloqueado galera Vamos fazer uma parada aqui galera Ih rapá Será que o Tom meteu o pé galera Ou morreu Agora bolei Agora bolei Vamos fazer um X aqui Vamos ver se a gente acha o Tom Não Não achamos Ih moleque Sabia que podia isso não Vamos lá Vamos lá Ninguém matou o Tom Com certeza Ninguém matou o Tom Se não tava aqui galera Se não tava aqui Com a gente aqui Bugou mesmo o evento galera Bugou o evento Eu vim aqui Olha lá O Tom sumiu galera Que isso Deixa eu sair do mapa aqui Pra ver galera Deixa eu sair do mapa aqui Pra ver aqui Camarada Bugou Legal ó Ajuda a cortar árvores Pá Beleza Ué galera Cadê Ih bugou galera Deixa eu sair do mapa aqui Pra poder ver Tá Vamos sair do mapa aqui Pra poder ver aqui Que bagulho doido Mané Vamos entrar de novo Aqui Vamos ver Vamos ver Se bugou Bugou Fazer o que Não tinha mais ninguém Lá pra matar o Aí Bolei agora galera Bolei Vamos pegar essas paradas aqui Vamos deixar isso pra lá Vamos deixar isso pra lá Vamos pegar o telefone Vamos pegar essa parada aqui Madeira Tem 17 Esse pano aqui A gente Pedra né Vamos jogar esse pano pra cá Que esse pano é importante Beleza Show de bola É galera Deu ruim aqui pra gente Caralho O Tom sumiu galera O Tom sumiu Vamos ver aí Vamos ver o que aconteceu Vou sair aqui do mapa aqui Pra gente ver o que aconteceu galera Vamos na nossa base lá Aí vamos que vamos Tá galera Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau